E aí o primeiro exercício que a gente faz é o exercício da guia Que é um exercício siga o líder que a gente chama Onde você vai, claro, a gente precisa de um espaço maior na rua, geralmente a gente faz isso Que eu ando para um lado, quando ele passa na minha frente eu paro Faço uma pressãozinha aqui e vou para o outro lado Quando ele passa da minha frente eu vou para o outro lado Quando eu estou indo aqui, ele passou da minha frente eu vou para o outro lado Por outro lado Aí chega o momento que ele vai começar a olhar para mim Ele vai começar a prestar atenção no que eu estou fazendo Ele está indo para lá, daqui a pouco ele para do nada Aí ele dá aquela, tipo, porra, onde ele vai Então ele começa a focar o olho em mim E o cão para ele começar a ter vínculo com você de respeitar suas decisões Ele precisa prestar atenção em você Ele precisa ter você como referência Não o mundo lá fora, não outros cães Então seria legal até a gente depois dar uma volta lá E ver se a gente acha algum cachorro na rua Para vocês verem a diferença E...